Música Oi, que cara linda, perfeita Vem, vem Tô olho fechado, tô olho fechado, tô olho fechado Tô olho fechado, não tô vendo nada, não tô vendo nada Tô olho fechado, olho fechado, passando com o olho fechado, não tô vendo nada Ai, graças a Deus Vai, você, você tá louca, louca Que isso? Por que eu tô louca? Você não tava engasgada Vamos ali, é, cadê a ledzinha Fica aí, viu, lá vai, pudim Você não tava engasgada lá, piz? Eu tava, eu tava engagada E o ditinho deu o murro minha coça Galenzinho, olha só A gente pegou um boquinho nota aí do seu bolso Anota esses nomes Hum, pulca Gordinho Pulca, gordinho Canelo Como? O outro Canelo Como? Canelo Canelo Can, ca Canelo Carneiro 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 Sasp Como? O outro Jaspe Jaspe Enrico O mudinho Eli E aí, Jaspe, salve Esse é o número das pessoas Que eu não consigo maquiar aqui a fãs Nós temos que pegar eles O Tilo O Tilo Eu não consigo maquiar aqui o Tilo Meu Deus Tilo É como você é perigoso Se a garota sumiu, tava onde? Eu não consigo maquiar, tá louco O Bilo E o Todd Eu também não consegui Não conseguiu? O Peter também não, meu amor A lista grande Nós temos que pegar esses Que nós não conseguimos ainda E agora? Nós temos E eu acho que O Bardo também não conseguiu Oi, princesinhas Como é que vocês duas estão? Muito bem Você já conhece a Valentina? Tô aqui, pô E Que isso, gente? O que que tá rolando aí, família? E o principal alvo, né? O Dino Cora Vocês estão bem? Também não conseguimos ele A gente tá fazendo a lista Dos tios da fãs Que nós não conseguimos maquiar ainda Oi Oi Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sim, você tá ouvindo nós? Tô ouvindo Agora eu tô Ah, então Eu e a Valentina Nós estamos fazendo a lista De quem falta maquiar Aqui na fãs Quem falta maquiar? O Puga O Puga O Bilo O Godinho Tod O Camilo O Sato O Henrico O Pepe O Bilo Caraca, bastante gente, né? O Dino Cone Você tá cuidando bem delas aí, Mudinho Tô cuidando, tô cuidando Cheguei agora A Pudinho eu conheço A outra é quem? Lumbiga, o nome Minha irmã Zeme Se apresenta o Lumbigo Lumbigo? Não, é Lumbiga Lombriga? Sim Peraí, eu tava Eu tava lembrando a letra Colocar o nome Ah, você quer ajuda pra você escrever? O Saneiro já pode agora Eu coloquei o nome Todo mundo errado Ai, meu Deus Qual o nome que você tentou escrever? Ó, gente Precisamos de uma ajuda urgente de vocês Vamos lá Ó Puga Puga Godinho Canelo Sato Perico Bilo E o Pepe Urgente Essas pessoas Tô escutando você Não tô escutando Pra que, Pudinho? Não, não tá ouvindo eu Agora eu tô Porque foi o Júlio O Tio Mudinho tava lá também O Tio Mudinho tava O que? Onde? Me ajudou Ah, tá O Puga, ele Eu acho que ele não entrou hoje não Se eu vi ele na hora Ah, é? Ó, Pisa Mas eu acho que o Tio Mudinho Eu te maquiei Vem cá, Moutinho Vem cá, Moutinho Calma, Moutinho Olha, Pudinho Eu nunca te maquiei também Olha Calma, calma, Pudinho Quando o Puga chegar aí Eu te aviso, tá? Bora, Buiu Bora, Buiu Eu acho que eles tão fugindo de vocês, hein? Todo mundo fugiu de vocês, tá? Eu acho que talvez esse aqui seja o Canelo, né? Chutando assim Ele mesmo, é ele mesmo Não Vamos, bora Ele, ele O Canelo Vai lá, Canelo Vai lá, Canelo Meu amor Vamos Leva aqui Ô, Lombiguinha Dá um beijo na Ele é o bode em pessoa É, eu sou Eu sou o Não, eu acho que eu sou o Canelo, meu amor Se liga Não, é que assim Eu Você quer fazer o que? Você quer maquiar? Isso, vai ficar lindo O Canelo Vai lá, a Canelo Não, não Ele vai vir lá o gay Você quer sentar no meu colo? Eu tenho a legítima de eu maquiar Eu não consigo Eu uso o Boca Rosa Binho Eu não tenho Não Eu afoguei a água Olha, meu Deus Senta aqui, meu carinho Vem cá, senta aqui Deixa que eu E por isso Toda hora eu fico Para lá, para cá Aqui eu estou Você sente mal Pode sentar aqui Eu vou pedir O Títio levar Eu comer Pera o Títio Gesso aqui O Títio Gesso Ele gosta Você quer que eu te leve Para comer? Gosta do que, Canelo? Não, não chorar Não, não chorar Eu já dava O Títio Gesso Eu não comei nada Vocês dois, vamos Elas precisam comer, gente Vamos levar E passar no salão, beleza Vamos E você usa O sujo Socorro Não, de socorro não 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 o corno não Sai assim, ó Bé Sai, eu ouvi o canelo E a porno A porzinho estava falando lá da escola Você era o corno Por isso andava o siflis Eu falei o quê? Não, eu falei Você estava chamando o que Ele é muito bonito Oh lumbiga, vou contar a todo mundo que pegou lápis e engasgou a garganta. Que? Pega ela, pega a lumbiga. Pega a lumbiga. Para de correr. Para de correr. Olha pra não se machucar aí. Vamos lá comer, vamos. Vamos comer. Vem, lumbiguinho, engasgada, o lápis boca. Vem, crianças, vamos sair pra lanchar, vamos, vamos sair pra lanchar. Embora. Embora. Mas o de que o galego queria falar a gente, tem que esperar ele, né? Sabia que eu fui embora? Abra a porta, né? Eu vou levar as crianças pra comer aqui, já volto, viu? A Tuquinha foi embora. Hum, ele foi... Com mocinha. Por que, por isso, a mamãe Bequinha mandou o áudio, please? Mocinhas. Oi. Vocês não estavam com fome? Nós temos vermes e lombigas. Então, vamos lá matar a fome desses lombiguinhos? Vermes e lombigas. É ela. Sim. A Falicão tá aqui, ela perdeu a mãe dela. Eu vou mandar o áudio, ele. Você perdeu a sua mãe? Uhum. Ela foi embora ontem, pra sempre. Hotel da Vida. O papai nem conheceu ela. Pelo menos ela te amou. Fica triste. Nos momentos juntos. Fica triste. Agora você... Todos nós aqui pra cuidar de você, te amar, te ensinar. Ela que ela tava muito feliz. O sonho dela tem uma mãe e a mãe dela foi embora. Pra sempre. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. E não deixou nem o Tix pra nós. Nada. Eu sei que o amor de uma mamãe nunca vai ser igual, mas a gente tá aqui, viu, vovó? Né, Carneiro? Né, Jássica? Eu queria muito que o papai conhecesse ela. Ela era até gay, causa o Dinho do Cono e ela é gay. Mas quem sabe a gente não consiga depois achar ela, né? A gente compra uma passagem pro seu papai e seu papai vai visitar ela. Valentina, será que ela não tava mais afim? O papai ia... Será que ela não tá mais afim? Não tem se você conversar com ele. A mamãe Betinho? Eu acho que ela não tava mais afim, o gay. Oi, mamãe. Como você tá? Mas por quê? Eu tô indo embora. O meu papai é o papai Cono. O que? Porque a passagem do Tito... Cono é seu pai? Não tem filha. Como eu não tenho dinheiro pra comprar, eu vou ter que ir embora, entendeu? E eu tô morta a saudade dele. Mas foi muito bom te conhecer. O time deu despedida você. Não, o Bequinha. O Bequinha é um homem. Bequinha é mulher. Você não tava por aí. Ah, tá. Fica bem, se cuida. Espero que quando eu vim aqui te visitar, você esteja maiorzinha, grandinha. Eu não sabia não. A Bequinha é muito fofa, Thiago. Vou tá ensolar. E beijo, tá? Se cuida. Beijos. Viu como ela se importava com você? Mandou até o Aldo. Importante a vida dela. Até o Aldo. E eu vou sentir muito saudade dela. E ela deixou uma elança pra você, meu amor. Não vai acreditar. A elança? O morro. A pedrela. O morro? Você é a nova dona. Ô, José. Fala aí, qual ela se é, José? Opa, Alfredo. Quem tá me ligando? Oi, pessoal. Tudo bom? Oi. O Din, Vavá. Oi. Eu sou o José. Prazer. Oi, meu amor. E esse é meu amigo Alfredo. Prazer, meu amor. Prazer. Alfredo? Isso. A gente veio falar pra vocês que vocês ganharam um presente. Um sorteio nosso. O qual? O presente? Eles vão conseguir maquiar duas pessoas aí pra concorrer a um outro presente. Olha que legal. Maquiagem. 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 Mas agora dá? Já agora. E o Rio? Cadê? A gente quer os dois gays maquiar e colocar a peluca. Isso. Isso. O Fredo vai levar aqui. Vamos seguir ele. Cadê? Vamos lá. Isso. Espera pra mim lá. Oi, gente. O meu celular, eu acho que ele é Galaxy Box. Eu vou passar alguém e devolvo eu. Tá esquisito o negócio. Sabe por quê? Passa pra Alfredo. Toda hora o celular dela não presta. É Alfredo e quem? O papai dela tá sem o dinheiro. O amigo do Alfredo. O celular, o Paraguai. Não, o Dindo, o Bija Dadás. O nome do Lobinho, meu amor. Você vai dar e cola hoje? O Alfredo e o Alfredo. Eu não sei. Só se for muito legal hoje. Ela solta a aula. Vamos fazer a investigação e cola hoje. E se faltar a aula, fica só observando a janela. E a gente pede para o Chiquinho ficar lá fora. E se a gente não gostar da aula, a gente pode. Você acha? Quando é mudinha? Você sabia? Você sabia? Vai, já, pudinha. Onde você tá? O Pucano. O Puc. O Morro. Você tá da sua casa? Sozinho? É, eu. Eu? Você quer vir aqui da casa, papai? Do Morro? Ai, que fofos, cara. É do Morro. Isso, isso. Quem que é a Pudim? Eu sou a Pudim. Essa aqui? Você? E quem que é a outra aqui? É a Vavá? É a Lombiga. Eu sou a Cupim. A Lombiga. Não, não tem vergonha não. Todo mundo, muito legal. Entendi. A gente vai maquiar o gay agora. Viciar a roupa, colocar a piluca. É, Baby Queen. E faz a apresentação do Bar. Como o nome, o nome, o nome homem. Que vai ser maquiado? Uhum. Como é o nome dele? Vai ser os dois sorteados aí que mereceu. Ele vai fazer o sorteio. O meu sonho é o Biza Dadás e o Puga. Eu vou mandar o mapa pra você vir aqui, viu? Beijo. O Biza tem limusine? Parece que buscaram, acho que era do Puga. O Puga é rico e não deu nunca um ticket pra eu e a Vav? Então. Ele é desumilde, eu acho. Ele é meio desumilde. Ele não trabalha, dos humildes, não aparece o do Morro. Quem? Exato. O Puga. Vamos levar lá, Vavá. Tobinho, meu amor. A gente pode ir? Bora. E aí, velho? Como é que você tá? Ai, eu amo. Eu sou dona do Morro. Vamos, por isso. Vamos aqui. A gente fica abutada em casa. Eu amo. Eu sou dona do Morro do Roço. Não é nada. Sou. Eu vou casar o você adulto. Eu tô indo agora conversar com seu pai. E você pediu a mão e o casamento? Pudinho, cuidado pra não cair, tá? Eu vou falar das suas intenções. Você querendo dar o golpe do baú pra ficar com o meu Morro. O Morro do Roço é meu, querido. Acorda. Tem o quê, velho? Vocês correram? Lá é tudo meu. É meu. O que é seu é meu, minha vida, meu amor. Você tá querendo me roubar, velho. E eu sou mais rica que tu? Sai fora, Lobinho. Tudo é o golpe de eu. E só por que você quer me roubar? Porque quanto mais, o melhor. Mais dinheiro bobo, o melhor. Tem um helicóptero caindo. Isso mesmo. E vai cair mais. Se você não ficar de perto. Você que roubou? Você que passava a sua ali, viu? Eu roubo. Por quê? Porque eu tenho poderes. Até não briga com a polícia aqui. O tiroteio. Eu tô indo aí. Eu sou a menina lanha. Não se preocupe. Olha o meu altagã, meu amor. Minha roupa pra você ver. O meu poder. Eu vou ver. Um beijo. Você tá na onde? Tô aqui a fã, meu amor. Vem cá falar o jogo teu. Pudim, você tá brincando errado, velho. Vem, meu amor. Passão. Você tem que parar de beber esse estádio invencido. Lobinho, meu amor. Vem cá, Lobinho, meu amor. Hoje fui de aula, topa? Não, por enquanto eu e tu é amigo. 40 anos, casamento. Ah. Ah, topou? Ai, eu amo o pessoal. Ih, eu não quero nem ouvir o resto. Ai, eu vou casar o Lobinho, meu amor. Você vai casar com o Lobinho o quê? Sim, filho. Ele topou o casamento. Ô, meu amor. É você, hein? Meu Deus do céu. Olha o olhadinho. Olha o olhadinho. Olha o olhadinho. Vai casar nada. Ela tá louca. Falou que vai casar um. Papai, tu não vai aqui de casa. Filha. Não, calma, calma. Deixa eu falar primeiro. Ó. Você lembra que aconteceu tudo no barco, né? Barco? É, lá no negócio do SPK. Que a gente levou. Uhum. Eu tive culpa de alguma coisa? Não. Não. Então, explica isso pro tio Galego, por favor. Como tio Galego soube? O tio Galego, pro tio Puga e pro vovô da Daz. O bis. Mas explica do seu jeito fofo. Tá, chama ele. Tá. Deixa eu chamar ele. Galego, Puga e a Daz. Então, a Pudim quer falar com vocês. Oi, Pudim, meu amor. Ela vai explicar toda a história. O culpa? O que aconteceu a culpa? A culpa do quê? O barco. O barco? É que é assim, ó. Era pra contar pro titio. Você não acha, não? A Vavá acabou se afogando. É, não pode mentir, família. Conta a verdade. É. Ninguém contou. E aí, a Vavá falou pra mim que a titia Nari, titio SPK, falou que era segredo, boca túmbulo. E não tem nenhum nome do convívio do ladizinho nisso. Não. Não era pra contar pro nenhum dos titios. Não era pra contar pra nenhum dos titios. A culpa é adulto. Deixou que a criança fugasse, ó. Não, criança tem culpa, não. A culpa é do titio Nara, da titia Nara, do titio SPK. Não. E do ladizinho e do mudinho que não contou. Não, por que do ladizinho? Porque você não contou. Não, eu não tinha nada a ver, irmão. Eu não tava lá. Não, não. Eu não tava lá. a verdade. Hum. Qual é a verdade? Eu vou explicar. Explica. Explica. Nós estávamos na ponta do barco. A tia Nara e o tio SPK tinha um recém-aceitado, o Namoro. Ele estava brincando de picanique. E tava tocando a música picanique. E ele tava baixo aberto. E eu, a Val, tava perto. E outras pessoas também. Nisso veio uma lula gigante. O baixo enorme. E o fundo do mar, ela puxou a perna a Val. Eu juro. Cosa foi isso? Você jura? Cudinho, você vai mentir pro titio tudo olhando. Criança não mete. Criança não mete. Criança não mete. Criança não mete. É tudo mentira. Ah, tudo mentira. Tá vendo o titio Galeguela mentindo em você, olha. Não. Eu tava só calada vendo ela mentira. Eu não gosto de mentir. Desculpa. Eu gosto de mentir. Então conta a verdade pra gente. A verdade, ela ficou cantando a música o picanique e eu lá da água folgada. Ué, como tu ouviu que tava fugada, meu amor? Porque eu ouvi sua voz do fundo, eu caindo, você já começou a cantar. Ô, ô Valentim, sabia o Nalisquece mentir? Pelo visto teu, é a barriga. Mas eu ainda ouvi disso. E você agora? Você acabou de mentir pra titio. Então a barriga tá igual, né? Mas tem um jeito da gente resolver isso. As duas estão mentindo, gente. Led mudinho, vamos lá. Mas eu me afoguei também. E eu me afoguei também. E eu também, Pudim. Cara, eu sou o primeiro a pular. Eu pedi ajuda ao mudinho e ele pediu não ouvir eu. Que eu também não sei. O que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer, ó? Eu acredito que você fez isso. O que a gente vai passar uma maquiada. E vai ter que contar o papai e o papai brigar. Vai contar pro papai também. O titio mudinho e o titio leite. Mas eu te ajudei, papai. O titio SPK e o titio é nada. O titio SPK, o que vai acontecer com o titio SPK, Pudim? Eu vou levar ele pra montanha pequenininha, lá do Monte Chile. É bem pequenininha, do tamanho de vocês duas. E eles vão pular sem paraquedas. E o titio mudinho que ele ia jogar eu a boda. A boda que eu... Não, não, não. A questão... A questão que eu falei que elas têm que aprender a nadar primeiro segurando na borda da piscina para não ir comer. E se eu fosse... Ele ia jogar eu a boda. Eu falei, joga tua avó a boda. Eu falei pro Ledzinho fazer isso. Eu ia jogar as duas crianças para nadar. Porra, Ledzinho, para admitir. Você tá ligado que elas têm que aprender a nadar naquelas piscinas. Eu que não sou pai, teve que pular para salvar as meninas de vocês. Nossa, Ledzinho, eu não dava nada. Fecha o vidinho, fecha o vidinho, fecha o vidinho, fecha o vidinho. Aí, aí, acabou. Fecha o vidinho e vira discórdia, fecha o vidinho e vira discórdia. Ah, isso daqui tá respingando em mim, tudo culpa do mudo, velho. Você não é o pai, seu puxão, você é a porra do segurança das crianças, seu filho da puta. Então, eu pulei para pegar as crianças. Vai ser maquiada agora, você vai ser maquiada agora. E você tá mentindo por quê? Você tá bem leve, vai ser mentindo. Eu não tô mentindo, eu não tô mentindo, eu não tô mentindo. Pode tirar o... Eu filmaram uma peça fundamental nesse... Pode tirar o... Pode tirar o... Eu não ouvi o quê? Eu não tô ouvindo, o quê, Val? Eu não tava ouvindo nada. O quê? Mas, amor... Vá, 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 olha aqui pra mim. A hora que você tava quase caindo na água, onde que o Titio tava? Não tava lá mais, né? Titio, você tá tão desconfiado que você nem deu beijo eu hoje, ó, Cudê. Você, você... Você, você... Lezinho, tu vai virar o Jack, bora. Agora tu para, bora, bora. Agora você merece. Agora você merece. Maquei o muginho, maquei o muginho lá que a gente vai vestir o Lezinho ali. Não, eu tava resolvendo o bagulho lá. Não, agora não quero saber. Vem lá, gente, vem cá vocês dois. Caí no papai, ele não tem culpa, velho. Isso aqui não pode, velho, isso aqui não pode. Ele tava escopero. Demorou, demorou, eu vou ficar quieto, eu vou ficar quieto. Ele, ele tem culpa, ele tem. Vamos lá, muginha, ela vai querer maquiar você. Vamos, muginha, meu amor. Bola, bola, colocar a maquiagem, peluva. Tila baba e baby cream, meu amor. Nós quer ver a Pabu vitar. Ó, vamos lá. Ô, meninas, vocês tão com fome? Não, o papai não tem culpa, ele tava escopero. Não, eu sei, sei. Mas tudo bem, eles tão cuidando. Sabendo que eu não tenho nada a ver com isso. A SPK é a Nara e o Mudo que tá envolvido nessa parada. Relaxa, 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 todo mundo paga o preço. Não, 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 o papai, tadinho, ele chora. Não, o papai vai só trocar de roupa, meu amor. Eu tenho nada a ver com isso, velho. Ele tá com essa roupa aí há muito tempo. Eu tava no helicóptero, velho. Eu comprei até um perfume pra passar no papai. Sabe qual o nome do perfume? Quando ele veste rosa, cheirinho de tapete. O cheirinho, o tapete, ele gosta de topo em e pôr. O nome é isso, é cheirinho de tapete. Duas vezes ainda. Tu vai solar, papai, o sono? Que importada isso aí, viu? Isso aí é importada. Nada, nada. Qualquer um que tem esse perfume aí não, meu. Não. Tadinho, ele não tem chupa de nós. Ele não tem. Aqui, Leitinho, aí tu vai se arrumar. Tu não gosta, papai, botar roupa, a menina, o bad cream? Não, não é de menina, não. De menino. A gente vai vestir ele de Jack, pudim. Quem é o Jack? Jack é uma pessoa muito mal. E a gente, quando a gente não morava aqui, a gente não morava aqui, a gente morava em outro lugar. E aí ele queria vir atrás de nós, de mim, do titio Cono, entendeu? E como que ele era, o rosto? A gente vai vestir o papai Lédio igual a ele. Eu vou ficar mesmo? Direita, 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 direita. Tu é um monstro? Papai, fica um monstro? Não, é não. Tô tomando de morador, minha filha. Que isso? O tomar um morador, que isso? Não tem nada a ver e tá aqui, tá ligado? Não tem nada a ver e tá aqui, tô mais de morador. Não, relaxa, você tá só completando o meu. Tô mais de morador, eu tô mais de morador. Pega ajuda, pega ajuda o Biza, pega ajuda o Biza, da Dash, se salvar. Você acha que ele não tá aí hoje? Acho que ele não tá aí hoje. O Dash tá aí não, quem tá aqui é o americano maluco. Eu vou ligar o Biza, pedir socorro. O Biza foi pra Malibu. Nossa, eu vi ele dormindo, eu vi ele dormindo, indo pra Malibu no avião. Coloca aí, calça 87, rosa. 87, rosa. Não, tadinho, gente. Tadinho. A camisa 200 foi também rosa, Ledinho. O meu pai não gosta muito, rosa. Me dá dinheiro aí, me dá dinheiro aí. Eu dou, moço. Tem dinheiro, tem dinheiro? Eu, eu te dou. Obrigado, pessoal. Obrigado, obrigado. Aí, eu sou rica. Dei dar dinheiro. Calça agora, Ledinho, 87. Nossa, você é muito rica. Isso. Você é muito rica, meu amor. A cara do dinheiro. Eu invito o negócio, o tio Galego ensinou. O quê? E você ensinou o tweet, a propaganda. A propaganda de Titi Sapeca, né, tio? A propaganda fica, a gente quer ficar rica igual a Titi Sapeca, né? Carneiro, o maior vacilão derrubou a menina da escada ainda. Nada, derrubou nada não. Pera, essa coisa seria, é o mudinho? Não, é a mudinha. Tá linda, é a catarina. A catarina é a mudinha. A catarina é a mudinha. Deixa eu ver aqui, mudinha. Deixa eu ver aqui, mudinha. Ali, ali da escada tá sem o nisso, você não trabalha direito. Você tá linda, catarina. Oi? Lá embaixo, tá sem o nisso, você não trabalha direito. A mochila dele, a mochila dele, a mochila dele. É que tu acordou agora, né? A mochila tá chato, pra ela esparava como chato. Não, eu tava esperando você chegar pra entrar tudo na sua boca. Que isso? Que isso? Tá vendo, titio? Ela tá igual o papai dela. O papai dela, né? Ela passando muito tempo, ele. É que a Valentina, ela é boca de fofoca. É bom que o chefe vai ficar sabendo de muita coisa que aconteceu aí. Ô, Dindo, você tá transformando ele no quê? Transformando ele no Jack. Tu não tem dó do teu Dindo, Vavá? Hum? Mas ele, ele tá merecendo o castigo. O nariz, o nariz cresce, quem mente. Por isso, o teu tá muito grande, titio. Qual que é a mochila aqui, velho? Qual mochila, Mudinho? Qual mochila, Mudinho? É uma do... Eu acho que é da Elements. Gente, a Elements é minha ou o Mudinho tá gostando? Eu acho que é da Elements. É o do Cidade Alta. Começa com o Cidade Alta. O titio, o Mudinho gostando muito de ser o gay. O Mudinho é realista. Aí, ó. Você é louco. Boa. Vamos lá trocar o cabelo, Ledzinho. Fica igualzinho o Jack. Bora lá, bora lá, Catarina. Bora lá, Catarina. Eu vi o titio, o Mudinho do Espelho falando assim, eu tô muito bonita hoje. Relaxa. O que ele falou no espelho, meu amor? Conta tudo. O titio, o Mudinho tava lá no espelho falando assim, eu tô muito bonita hoje. Relaxa. 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 O Dinho do Led tá mentindo de novo. Relaxa. O teu Dinho tá chorando, tadinho. Ele tá chorando. Tá mentindo, Ledinho. Tá mentindo, Ledinho. Tá mentindo, Ledinho. Tô, tô. Relaxa. Relaxa. Você tá muito homem, anda mulher. Anda mais empinado, pai. Papai, a bunda, a mulher. Meu amor, vai vingar a mulher. Ô papai, mostra que você é pai menina e sabe pinar a bunda também. Não tem problema. Polícia, a bunda vai ver no máximo. Tá muito massa, papai. O quê? Papai, já que você já tá... Eles poderiam dançar alguma coisa mais legal assim pra gente, entendeu? Você já pisou na jaca. Já se suja todo. Seria boa. Seria boa, né? Não tem mais votos. Pelo menos, vamos fazer direito. Eu vou te ajudar. Tô bem já. Bem mulher, ó. Ui, ui, meu amor. Pai e filha rebulando, meu amor. Como que eu vou esse? Pera aí. Pera aí no fuzil, ó. Vamos. Eita, meu amor. Vai, Val. Eu amo. Não era de lá, né? Não era Jasper. Não era da chada, não era? Era da chada, não era? Tem o dobro disso daqui, viu, Val. É. Era, né? Que eu tô tomando de morada, viu? Fala ali se o mudinho não tá parecendo a Catarina. Vai também. O Jasper, ele gosta tanto de rosa que daqui a pouco ele vai colocar assim vocês. Vem falar comigo, Val. Feitulante aí. Feitulante aí. Feitulante aí. Feitulante. Feitulante que vai aparecer o Jamal. Vai. Feitulante. Feitulante? Vai. Vai, Jamal. Isso. Ai, Jamal. Ai, Jamal. Muito bom, velho. Aí. Ah, Jamal. Eu quero ver você bola na bunda. Vai. Vai lá. Ui, Jamal. Não é... Ficadinho. Vai lá os dois lados. Ui, Jamal. Não é polícia. Ele tá parecendo o gay abraçado. Ah, mais um rio de amor. Oi, papai. Você tá vontade de cagar? Eu sei que esses ossos vai ficar fodido. Ô, ô, ô. Ô, ô. Ô, ô. Ô, ô. Ô, ô. Ô, 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 ô. Tá doido pra se maquiar. Ele gosta, ele gosta. Ele gosta. Ele gosta. Eu amo o pai, o jim, você o desafio agora. O chapéu ai, o leite. O beijo de ti o leite. O que é isso? Ô, o que é isso. Ô, o jean. Ah, é só isso, gente. Foi o leite que você falou que tava solteiro? É aquele que parece o John Travolta. É o John Travolta lá. É o John Travolta lá. Calma, vai indo, vai indo. Isso, aquele que eu falei o nome, o pai. Oh, papai! Eu vou... Eu não posso falar o segredo. Não, volta, volta aí. Eu descobri um segredo. Vem cá. Tem vários bons aí, viu? O papai. O solteiro. É meio espetada, não é? O solteiro? Uhum. Passou, acho. Acho que passou. Ele não namora mais a... Não, ele é solteiro. É verdade. Tá passando rápido demais. Eu não sei. Eu não perguntei a ele ainda. Bora perguntar depois? Ele terminar, o cavalo, o gay. Isso, isso. Tu pergunta. Pra ver se é verdade ou tô lá. Tudo que vai e volta, velho. Tudo que vai e volta, velho. Anda assim, rumbido. Eu não sei o que tá lá, velho. Eu não sei o que tá lá, velho. Espetadinho, espetadinho. Espetadinho, espetadinho, pô. É verdade. O único espetadinho que eu conheço é o meu, velho. Não, não. Eu amo o meu pai, o espetadinho lindo. Tá perto, ó. Tem que colocar a peluca bonita. Aí, isso aí, isso aí. Isso aí, isso aí. Não, não, não. Moe caninho. Moe caninho, mano. Volta aí, Leizinho. É um dos primeiros, ele é um dos primeiros. Vai passando de um em um, pô. Ué, porque tem tio novo. Aí, ó, aí. Volta, volta, volta. Aí, o segundo aí, ó. Aí, preta. Aí, preta. E barba fechada, preta e barba fechada. É, barba fechada. Por que tem tio novo aqui, a Francia, que não chocou o ovo? Hum? Entendi, não. Ele não chocou o ovo? É, eu tô vendo gente nova que morro. Barba fechada, velho. É, eu tô vendo também. Esse aqui não chocou. Ele nunca chocou o ovo. Esse, ela aí também. É, a cara também não. É, eu tô vendo. Esse aqui também. Esse aqui, a cara. Esse aqui também não. É verdade. Música, socorro. Isso aí, isso aí, ó. Já volto, já volto. Vamos ali agora, vamos ali agora no paredão ali. Ele não fazia o chão paredão, Anitta. Não, vamos fazer o chão paredão. Não vai maquiar? Não vai maquiar? Não, não. É o Jack. Ele não se maquia. O Jack é... Tá no... Já tá no esquema. Olha, gente. O Mudinho tá gostando. O Mudinho tá gostando. Ele gosta muito. Ele se realiza. Hum, tem que levar elas pra escola, gente. Já aqui cinco minutos. E vocês vão levar nós assim. É ferrando. É. Assim mesmo que vocês vão pra escola. Ai, no meio aqui, né? Pode ficar bonito que eu vou falar aqui. No meio, centraliza aí. Centraliza aí. Centraliza aí, por favor. Lindas, meu amor. Lindas, lindas. Vai, Jack. Vai, Catarina. Vai, Catarina. Sou a Batigão. Sou a Batigão. E quem vai levar é o titio Jack e a titia Catarina. Meu Deus, que titia Catarina, cara. É isso. Catarina. Catarina. Olha como elas ficam felizes. Olha como elas ficam felizes. Nós temos a fila delas. Nós temos a fila delas. Nós temos a fila deles. Oi, papai. Tá muito fofo, quebrulando. Oudinho do LED chega vai apressar a bundinha mexendo bem rapidinho. Vai, Catarina. Vai, Catarina. Corre, corre, Catarina. Corre. Espere o teu marido, Catarina. Modo carro. Não, não. Não é meu marido, não. Ô, 02. Ô, 02. Ô, 02. Ô, 02. O que é isso, gente? O que você faz, Leide? Se eu estivesse fora da helicóptero? Ô, Jack, você vai levar ela lá, Jack? Elas duas? Vem falar comigo, Alci. Vamos vocês, gente. Aprende o... Calma, Jack. A Martina ainda não sabe. Fala comigo, não. Fala comigo, não. Olha como eles estão juntinhos. É lindo os dois. Olha que casal. Tem que saber dentro da HP. Para desenrolar o HP de surpresa, entendeu? A senhora chega, irmão, de ser maquiado. Alfredo, por favor. Não, mas eu não sou daqui, não. Eu não sou daqui, não. É, eu não sou daqui também, não. Não acha. Inclusive, o nosso avião tá chegando ali. Aham. Aham. Vou sortear outras pessoas, entendeu? O avião do Puga e do Gera também tá chegando. Fiquei sabendo. Eu tô ansiosa a maquiar o Puga. Meu sonho. Ih. Tá. Ele tá muito ansioso também, minha filha. Eu vou maquiar hoje. Ele tava ansioso. Ele tá ansioso, ele tá ansioso. E o Canelo também. Você tem que pegar o Puga e o do dele, que é o Gera, sabe? Pode ir. Isso, eu vou fazer bem isso. Oi, tia Carla. Você quer que eu vou na escola com vocês ou vocês vão com as chitinhas ali? Ô Alci, fala alguma coisa aí na rádio. Não, eu posso ir com o papai mesmo, se quiser, mas que é nóis aí, tia Carla. Eu fico feliz. Não? Hum. Que pena. Se você quiser que eu vá, eu posso. Você tá na rádio caminha? Você também pode vir. Tá bom. Fala agora, fala agora. Fala agora. Fala agora. Fala agora. Ah, agora sim. Pudim, já sabe que a Clara já namorou de indo com ela? Não. Dia 8 vai ter tanto vídeo do Alcius, viu? Por quê? O que que tem o dia 8, meu amor? O que que tem o dia 8? Fala pra mim. Que eu não tô entendendo. Cê se vira. O que que tem o dia 8? 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 O que que tem o dia 8, meu amor? Vai ter vídeo não, vai ter vídeo não. Não vai ter. Não vai. 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 eu tô falando que ela vai se vingar ele vai se vingar por mim eu sei que dia 8 a lumbiga vai apanhar o soco eu e a lumbiga vai tá lá em maceió a vai lumbiga lumbiga tu vai mesmo solta a mão tu vai solta a mão não meu amor eu não vou mais tá louco eu não vivo sem você avião sem asa bola bola fazer a versão desconstruída a música vamos fazer uma danada com eles o dia 8 e desfilar o corredor eu vou levar a peluca e maquiagem balata noite mas que ele faz a votação nós não depois que ele tomar o todinho é mais fácil agora vamos lá gente o carro pra vocês lá vamos vamos te levar sim tá obrigado meu amor ah tá isso aqui ó ah ninguém abre a porta eu né valeu seus alças quebra a porta quebra a porta do carro fica vendo tchau gente tchau 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 é nóis viu é a boca e cadê o titio galeco eu vou também e já me bota nessa fila ó galega ai ó vai voca aé meus amoooo beijo bom lado beijo 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 meu amor beijo valeu meu Deus é o que é o que é o seu muni olha o canelo fica ligado e tu vai virar bonequinha viu se liga Falar em dia 8 Vai puxar bala agora?